A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em Assembleia Magna foi decretado o luto académico. Com uma certeza, é de que a Ordem vai ser restabelecida na Universidade de Coimbra. A Associação Académica no Futebol tinha uma força brutal. Havia um estádio em Pouverosa, uma obra. A Academia caiu lá. Milhares de pessoas. Chegámos a ver a PIDE levar colegas nossos. Entramos em passo lento e aí com a capa descaída, em sinal de luto académico, para precisamente demonstrar a nossa solidariedade com os estudantes. O jogo decorre normalmente com um ar pesado, ao intervalo, ao levantar daqueles cartazes. E, portanto, a partir daí, grande parte, penso eu, do Estado, se apercebe que há ali uma movimentação estudantil com um peso político fortíssimo. De facto, foi o maior comício que alguma vez se fez em Portugal, até hoje.